Informativo do Senador Confúcio Moura Dia 5 é o dia dedicado à Amazônia. Para a gente comemorar a Amazônia, refletir sobre a Amazônia, refletir sobre a sua grandeza, seu esplendor. E parece que está havendo, no momento, uma onda mundial que vem mais de fora para dentro do Brasil. Forçando aqui a uma consciência nacional de preservação da Amazônia. A Amazônia é grande demais, é complexa demais. Há florestas, os seus rios, os seus animais, os seus insetos, as suas plantas, as suas comunidades indígenas. Tudo isso é grande demais. É um patrimônio que pode ser monetizado. A Amazônia tem uma riqueza que ainda não está dentro do patrimônio, do nosso patrimônio da União. Não está no nosso orçamento como um ativo financeiro potente. Quem viver, verá. Quem viver, verá. O mundo agora é consciente. Essa pandemia veio dar um tranco de nós todos. Para dizer que a gente tem que cuidar da política ambiental, do aquecimento global, da preservação dos rios das nascentes, da manutenção das florestas em pé. A Amazônia é a maior floresta do mundo. Junto com os outros países da América, do Sul, que compõem essa orquestração maravilhosa e divina que é a Amazônia, a gente deve juntar. A Amazônia, ela precisa ser mais pesquisada nas escolas. Ela precisa ser mais falada. Ela precisa ser mais valorizada. Os estados do norte, parece que por ironia do destino, são os estados mais pobres. Não tem saneamento quase nenhum. A renda do nosso povo é muito baixa. A qualidade de educação também é mínima. A Amazônia é nossa. E esse dia, o dia 5 de setembro, a gente não esquecer dentro do nosso coração. Nós, brasileiros, temos que guardar, preservar, valorizar. A Amazônia. Eu sou de lá. Eu amo a Amazônia. Eu amo o estado de Rondônia. Eu amo o estado do Amazonas. O Amapá. O Acre. Roraima. Tocantins. Um pedaço do Maranhão. O Mato Grosso. São todos da região norte. É mais dois terços do território nacional onde tem riquezas fantásticas e florestas ainda não estudadas, não mensuradas, não descobertas adequadamente e documentadas. Amazônia. Esse é o nosso Brasil. A Amazônia é nossa. E é da humanidade também. Ela pertence à humanidade. Ela é grandiosa, mas está em território nacional, o que é um privilégio. Música Legenda por Sônia Ruberti